Olá bebedores de café, vamos aprender um pouquinho como que é se libertar e por que é tão importante assumir o protagonismo na nossa vida. Vamos lá? Estamos acostumados em escolher receitas prontas, aqueles conselhos que os seus amigos dão ou até mesmo por aquelas pessoas que já passaram por alguma coisa e você acaba se apropriando dessas escolhas dessas pessoas. E de certa forma você está vivendo por elas e não está vivendo por si mesmo. A gente fica de certa forma com medo do que essas pessoas vão achar se você não seguir isso, porque ela pode falar, eu falei para você naquele momento que você deveria fazer isso. Só que assim, para que você seja a protagonista da sua vida, você tem que agir em função das suas escolhas, porque se você não agir em função disso, você está agindo em função do que os outros querem. De certa forma a gente sabe o que fazer, só que quando a outra pessoa fala para você qual que seria um caminho melhor, você fica inseguro, de certa forma, com medo, isso faz com que você escolha o que a outra pessoa quer e não segue o caminho e consequentemente você está vivendo a vida da outra pessoa e não as próprias experiências. O protagonismo é a qualidade da pessoa que se destaca em qualquer situação, acontecimento, exercendo o papel mais importante dentre os demais. Claro que ter conselhos e saber quais são os erros, eles nos apontam algumas coisas, só que se você não passa por isso e deixa os outros viverem por você, você acaba não vivendo e consequentemente você não aprende nada. Ser protagonista é ser o apresentador da sua vida, ter o protagonismo numa apresentação e essa apresentação é a vida. Como exemplo, se imagine apresentando uma aula, aquela aula é sua, não é de mais ninguém. Então pegue, tome iniciativa e fale o seu discurso, se aproprie daquela aula, porque se você não se apropriar, ela não vai ser sua, a aula vai ser de outra pessoa. No momento em que você vive, você está vivendo em função as melhores coisas e consequentemente as melhores experiências e os melhores aprendizados. Quando você faz uma apresentação, você tem que ser você na frente das pessoas e às vezes é muito difícil você fazer isso. Você quer que a outra pessoa se apresente por você, mas de certa forma, ela que está aprendendo, porque ela está fazendo as experiências e consequentemente ela está com aprendizado e você não, você acaba perdendo essa oportunidade de viver. Entender o seu papel naquele momento e qual é o seu poder sobre aquela ação faz com que você tenha um caminho sobre os objetivos e consiga executar da melhor maneira possível. Às vezes você pode errar, às vezes você pode acertar, mas se aquele caminho que você escolheu foi realmente seu, você vai aprender com isso e faz com que você aprenda e tenha experiências que você não teria se você tivesse deixado a outra pessoa viver ou até mesmo escolher por você. As suas experiências que são relacionadas com as suas escolhas fazem com que os novos caminhos, mesmo se você errou, elas possam ser mais fáceis de serem escolhidas. Por isso que o primeiro passo é se conhecer, ver o que você quer, o que você gosta e não ser influenciado pelas outras pessoas. Escolher por você mesmo. Isso é viver, escolher com as suas experiências e saber o que você gosta. Cada dia vai ser um dia que vai fazer com que você se sinta melhor e de certa forma livre. Quando alguém escolhe uma carreira profissional por você, quando alguém vive por você certas experiências, você acaba não vivendo. Por isso que, sempre que você tiver vontade, sempre que você quiser fazer algo que seja uma escolha sua, aproprie-se disso e crie os seus caminhos em função disso. Pessoal, deixem like e se inscrevam no canal para que a gente possa continuar trazendo novos conteúdos. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus